Bem, aqui é a Mayra do canal Merocca vs China e hoje eu vim dar uma dica muito legal de uma promoção que tá rolando, que é uma promoção da Nestlé em parceria com a Garoto, que é a Choco Cash. Você vai comprar produtos Nestlé ou Garoto e vai ganhar 50% do valor em reembolsos no PicPay. Você vai ter esse crédito de 50% no aplicativo lá do PicPay, pra você usar como você quiser. Então, a promoção, ela começou a ser válida agora dia 3 de março, 4 de março e vai até o dia 5 de abril. Então, corre que ainda dá tempo e aí eles vão encerrar quando eles atingirem 800 mil reais em reembolsos. Então, é muito reembolso ainda, gente. Não dá tempo pra correr lá e garantir o seu reembolso. Então, os produtos participantes são esses daqui, né? Caixa de bombom Garoto, caixa de bombom Nestlé, barras de chocolate e tudo mais. Então, você gasta 30 reais, é 30 reais por CPF e você vai receber 15 reais em créditos no aplicativo PicPay. Então, tá valendo super a pena. Dá pra você comprar chocolate aí pra presentear a sua família pela metade do preço. Então, corre que dá tempo. Aí, faz no seu CPF, faz no CPF do marido, faz no CPF da mãe e aí, se eles tiverem o cadastro no PicPay, vocês vão ganhar o reembolso. Então, tá valendo super a pena. E aí, aqui tá mostrando como participar. É como eu expliquei pra você, ó. Compre a linha de chocolate Nestlé ou Garoto, cadastre seu cupom aqui no site ou pelo WhatsApp e ganhe 50% de dinheiro de volta. Tá? Aí, o seu cashback será acreditado em uma carteira virtual da PicPay. E se você ainda não tem uma conta, é só baixar no app. Eu vou deixar o link aqui abaixo do aplicativo PicPay pra vocês baixarem e usarem o meu código. E ainda aproveitarem pra ganhar os 50% de desconto em reembolsos, né, no chocolate que você comprar. Então, tá valendo super a pena. Foi uma dica bem rápida. Espero que vocês tenham gostado. Não deixe de dar um like no vídeo e de se inscrever no canal. Obrigado. Valeu. Tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus